Dados divulgados sobre a soja norte-americana nessa última segunda-feira não foram positivos para o mercado. Além do avanço no plantio ter ocorrido de maneira bastante forte nessa última semana, um outro dado chamou a atenção. O volume de soja esmagada pelos Estados Unidos no mês de abril, que foi realmente muito fraco. O volume ficou abaixo da expectativa do mercado, abaixo do volume processado em março deste ano e também inferior ao volume de abril do ano passado. Vamos acompanhar os dados na tela agora, divulgados, como eu disse, nessa última segunda-feira por uma instituição norte-americana. Veja na última coluna à sua direita, na cor em azul, o volume de soja esmagada pelo país no mês de abril. Foram ao todo 3,8 milhões de toneladas. Esse volume ficou abaixo da expectativa do mercado, na cor em vermelho, que era de 3,9 milhões, na média esperada, abaixo de março deste ano e também de abril do ano passado. Em abril de 2016, os Estados Unidos tiveram esmagamento de soja de 4,020,000 toneladas e em março deste ano de 4,170,000. Números, portanto, fracos em relação ao esmagamento da soja norte-americana. E nesta terça-feira, exportadores privados dos Estados Unidos avisaram o Departamento de Agricultura do país de que fizeram vendas avulsas de soja na ordem de 132,000 toneladas para destinos não declarados. Bom, e os fundamentos para o mercado da soja apresentados há pouco pela Juliana, em relação, por exemplo, à Associação Nacional dos Esmagadores de Soja, dos processadores de soja dos Estados Unidos, não são positivos. Mostram uma demanda interna menor para a oleaginosa durante este mês de maio. Abril, inclusive, já vinha abaixo do que acontecia há um ano e agora, mais uma vez, isso se repete e ainda ficando com o número abaixo do que acontecia um mês antes. Agora, um outro destaque também, que não é nada positivo para o cenário, é esse forte avanço para a safra nova. A temporada 2017-2018 teve, na última semana, a semana encerrada nesse domingo, do dia 14, um forte avanço, 18 pontos percentuais de avanço, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Quer dizer, foi muito forte o desenvolvimento dela, nada atrapalhou, o clima ajudou bastante nesta semana, não há dúvidas em relação a isso, conseguindo até recuperar um forte atraso que teve exatamente uma semana antes. Então, são fundamentos que deveriam mexer com o mercado e trazer uma pressão negativa sobre os valores negociados em Chicago. Entretanto, há outros fatores que podem ser colocados aqui para justificar valores estabilizados ou até ganhando alguma coisa. Entre eles, podemos colocar a desvalorização do dólar frente às principais moedas do mundo. É isso que está acontecendo neste momento. O dólar está perdendo força no cenário internacional. O dólar fora do Brasil, quando cai o preço frente às principais moedas, ele acaba ajudando o produto americano a ter um pouco mais de competitividade. E o dólar cai no mercado presente e cai no mercado futuro também, no cenário internacional. Mas o principal fundamento que tem feito com que soja em Chicago mantenha alguma estabilidade até alguns valores, muitas vezes, em ganho, é a soja do Brasil. A comercialização de soja no Brasil, apesar de termos tido alguns momentos de destravamento do mercado, continua com uma comercialização muito baixa. Inclusive, você tem visto isso nas nossas últimas edições. comercialização baixa de soja, isso faz com que ela siga tendo valores um pouco mais interessantes com soja lá na Bolsa de Chicago.